Eu sei que eu falhei na missão de fazer o vídeo em dezembro, mas dezembro também não teve muita coisa acontecendo sobre o filme Abracadabra 2 não, então vamos para a atualização de janeiro. Voltei meus amores! Como vocês sabem, eu tinha prometido uma atualização todo mês sobre o filme Abracadabra 2, porém em dezembro não foi um mês legal, eu tive algumas questões de saúde mental que não estavam muito legais, então eu não fiz. Vocês sabem muito bem que aqui nesse canal eu me respeito, inclusive recebi o comentário de uma pessoa que me deixou da vida. O pessoal não me disse nem oi e falou Mas, voltando para o nosso tema principal, vamos para as últimas atualizações. A gente teve mais um vídeo daqueles que aquecem o nosso coração vendo a Winnie e a Sarah voando para fora do Walgreens, que é uma farmácia nos Estados Unidos. Toda vez que eu vejo elas voando, me dá um quentinho no coração, ver que as nossas atrizes estão lá, sendo essadas por cabos. E junto disso tem uma coisa muito interessante que é, o que as bruxas usam para voar foi levemente atualizado. A Winnie continua usando a sua béíssima vassoura, porém a Sarah não usa mais um esfregão. É uma coisa bem da década de 90. Ela usa hoje um daqueles limpadores de pisos automático e é óbvio que ele é da cor roxa. Agora, o que ninguém consegue decifrar direito é o que a Mary está usando para voar. Eu arrisco dizer que o que ela está usando nos pés é um daqueles robôs que são aspiradores. Porque afinal, no filme original, ela voava com um aspirador. Falando agora sobre a música One Day or Another, a gente já sabia que a Sanderson ia cantar isso lá no festival de Salem. E vocês lembram que no vídeo mostrava no final uma multidão saindo pela rua, provavelmente enfeitiçado por ela? Pois então, a música vai ter continuidade numa rua, onde todos aqueles segurantes vão estar dançando. Foi registrado também uma foto da dublê da Bette Midler. Como eu já falei para vocês, todas elas têm dublês nessa sequência. Que devem trabalhar tanto quanto stand-in, quanto para gravar algumas cenas mesmo. Principalmente as cenas que elas voam. E essa aqui é a Heidi Pascoe, a dublê da Bette Midler. E essa aqui é ela, porém caracterizada de Winifred Sanderson. Ainda falando do festival de Salem, parece que muitas pessoas vão estar fantasiadas de Irmã Sanderson. E a gente vai ter três drags famosas, que pelo que eu entendi, vão estar no palco junto com elas, quando elas estão fazendo o número musical. Que são, a drag Winnie é a Ginger Mind, a drag Sarah é a Kimora Black e a drag Mary é a Cornbread Jet. A gente também tem que lembrar que no final do ano passado, a Bette Midler deu uma pequena pausa nas gravações para receber o Kennedy Center Honor. E foi feita uma linda homenagem para ela. Ano passado, a Disney soltou um trailer mostrando tudo o que ia acontecer esse ano de 2022 dentro do Disney Plus. E a gente tem ali três segundinhos em que a gente consegue ver uma imagem oficial das três irmãs Sanderson. A gente sabe que é uma aparição bem curtinha, mas isso deixou todo mundo louco. E nessa aparição bem curtinha, a gente percebe como a essência das irmãs Sanderson está lá. A Mary continua completamente obcecada pela Winnie com a sua boca torta. A Winnie continua com os seus tiques. E a Sarah, obviamente, continua completamente perdida no fundo da cena. Durante as gravações, a nossa querida Winnie Fred Sanderson fez nada mais nada menos do que 76 anos. Esse vídeo no final de uma diária em que a gente ouve a equipe e o elenco cantando parabéns para ela. E foi servido para toda a equipe de produção esses lindos cupcakes. E para terminar esse vídeo, a gente tem uma imagem semi-oficial muito interessante. O Bob Stinwall, que é o supervisor de efeitos especiais do filme, postou uma foto incrível. Onde a gente vê as irmãs Sanderson dentro da casa, provavelmente tendo o primeiro encontro com o livro. E eu não sei se você reparou, mas tem detalhes nessa foto que a gente tem que conversar. A primeira é do próprio Bob segurando o livro com uma vareta e com um suporte ali azul. O que dá a entender que provavelmente nessa cena o livro vai estar flutuando para reencontrar Winnie Fred. Outra coisa que ficou claro é que diferente do primeiro filme, a casa das irmãs Sanderson não é mais um museu abandonado. Parece que tem uma determinada atividade lá dentro. Porque olha no fundo da foto, está cheio de réplicas do livro das irmãs Sanderson. E claro que se você olhar para o caldeirão, você vai ver um monte de bichinho de pelúncia de gato preto. O Binks. E essas foram as nossas atualizações. Ô gente, eu vim até aqui contar uma fofoca para vocês. Vocês viram que eu estou no mesmo lugar, só que esse sou eu de verdade, tá? Pijama, sem luz. Sabe essa foto que eu mostrei para vocês agora do Bob Stinwall? Eu fui procurar ela no IMDB dele e a foto tinha sumido. E o Abracadabra 2 sumiu da lista de filmes que ele fez. Eu tenho a sensação de que essa foto foi um frame que ele vazou sem permissão. E que talvez esse cara tenha sido demitido por causa dessa foto. Será que é isso? Será que é isso? Bom, e para terminar esse vídeo oficialmente, eu quero deixar aqui esse último registro das três atrizes mais lindas desse mundo. Dando um lindo e fofo high five depois de terem feito o número musical delas. Se isso não esquentar teu coração, foi de Abracadabra, nada irá. Beijo! Tchau! 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 Tchau!